Olá, pessoas criativas, sejam bem-vindas à aula 2, nosso projeto Páscoa do Cantinho, volume 2. Vamos começar pelo bolso. Aqui, como uma parte em tecido, eu vou tratar aqui as bordas com a termolina leitosa. Então, eu fiz o risco do molde no avesso do tecido, e com o pincel eu vou aplicar uma camada fina aí da termolina em cima de todo o risco, e vamos esperar essa termolina secar. E vamos recortar o molde também uma vez no feltro. Lá no material, gente, o molde ele vai tá assim pela metade, então você pode dobrar o tecido e riscar uma vez, ou então você emendar o molde no papel, ó, antes de fazer o risco no tecido, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Então, aqui eu já fiz o risco do molde no tecido, né, no avesso do tecido, com a caneta fantasminha. E agora eu vou recortar aqui, deixando uma margem de costura, tá? Deixa a margem bem certinha, porque como vamos ter a parte da frente e a parte de trás, vamos ter que encaixar bem direitinho. Aqui na parte de baixo eu vou recortar em cima do risco, não precisa deixar a margem de costura. Então, nós vamos ter a margem de costura aí nas laterais, e na parte de baixo a gente vai cortar na linha, tá? Aqui pra parte de dentro nós vamos recortar um pedacinho de tecido pra dar o acabamento aqui em cima. Então, ó, eu vou fazer... Essa bainha, na verdade, gente, eu acabei fazendo, mas ela é opcional, ela ficou com aproximadamente aqui um centímetro, tá? E pra que ela não saia do lugar, eu vou aplicar aqui um pouquinho de cola pano, essa cola aqui é resistente à lavagem, tá? Então, é só aplicar bem pouquinho, espalhando aí, e fazer a bainha dessa sua parte interna aí do macacão. Lembrando que essa parte é opcional. Agora, vamos para a montagem. Então, aqui eu vou juntar direito com direito do tecido, alinhando ali tudo bem certinho. Aqui a gente pode alfinetar. E para a costura aqui, gente, nós vamos fazer o pontinho atrás, tá? Se você tiver alguma dúvida nesse ponto, eu já ensinei aqui no canal e vou deixar a playlist pra vocês aqui na descrição, tá? Esse pontinho, ele limita o ponto reto da máquina, e quanto menor o seu pontinho, mais bonito aí, mais bacana, vai ficar o acabamento da sua peça. Lembrando que você pode fazer essa parte aí na máquina de costura, caso você trabalhe aí com esse equipamento. Então, eu vou fazer esse pontinho ali até o outro lado, ó, e vou fazer aqui agora a finalização. Então, eu vou dar dois pontos em cima do último pontinho que eu fiz, e vou fazer ali o arremate na parte de trás. Isso pra que a nossa linha, ela fique bem travada, e esse pontinho, ele não corra o risco de soltar. Feita essa parte, vamos recortar agora ali o excesso do tecido, respeitando, gente, a margem de costura que a gente deixou ali, tá? Então, aqui, ó, você pode vir abrindo a costura, tá? Pra ver se ficou tudo certinho, tudo alinhado. E agora, vamos fazer ali a bainha. Então, primeiro, eu fiz uma dobra pra dentro, né? Eu fiz todo um lado, e vou repetir agora do outro lado pra que fique tudo do mesmo tamanho, tá? Só pra vocês saberem aí. Essa bainha não tem uma altura certa, vocês que vão definir aí como vocês querem. Então, eu fiz duas dobras pra dentro, pra o acabamento ali ficar bem bonito, e apliquei a cola pano. E daí, você vai esperar essa cola secar aí um pouquinho, né, dar aderência no seu tecido. E depois, vamos dobrar ela pra fora, ó, porque ela vai dar esse efeito de barrinha. Fica bem bonitinho esse acabamento, gente. Eu vou fazer isso dos dois lados ali do nosso macacão, tá bom? E eu coloquei alguns grampinhos só pra segurar a dobra no lugar. Aqui, a termolina do bolsinho já secou, e agora, nós vamos estruturar esse tecido. Então, aqui, eu vou trabalhar com a cola de silicone fria, aplicando ali no nosso feltro. Na parte de cima, nós não vamos passar costura, então, você pode aplicar a cola bem rente. Já nas laterais, você toma cuidado, porque nós vamos aplicar uma costurinha, tá certo? Então, ali, ó, você vai encaixar o molde de feltro certinho em cima do risco que você fez no tecido. Vai esticar bem essa cola, e vai deixar ela secar. Enquanto isso, vamos fazendo ali a alcinha do macacão. Você vai fazer o risco uma vez, vai juntar aí o tecido direito com o direito, e passar a costura com o pontinho atrás, assim como fizemos já na parte da frente do macacão. Deixa a abertura ali na parte reta, e desvira a peça conforme eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo. Nós vamos fazer essa peça duas vezes. Vamos agora para a confecção da parte de trás do macacão. A parte de risco, recorte, margem, bainha, vai ser tudo igual que nós fizemos lá na primeira parte. O que vai ter de diferente aqui é que nós vamos colocar a alça, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer a marcação. Essa marcação, gente, é opcional. A altura aí da alça, vocês aqui vão definir pra peça, tá certo? Então, eu fiz a marcação com a caneta fantasminha, e vou encaixar ali, ó, pela parte de dentro do macacão, né? Beijando ali com a parte do direito. Encaixei a primeira, vou juntar ali, encaixar a segunda. Elas vão ficar dessa forma. Aqui, eu também já fiz a bainha, ó, vou botar o grampinho aqui pra não soltar. E agora, vamos repetir o processo que nós fizemos lá na primeira parte, que é colocar esse acabamento aqui na parte de trás, tá bom? Então, encaixo, faço a costura, recorto o excesso, assim como nós fizemos lá na parte da frente. Ele vai ficar dessa forma. Na hora de encaixar a alça, a gente só certifica que ela tá dentro ali do risco do desenho do macacão, tá certo? Então, aqui eu vou abrir a costura, vou alinhar tudo bem certinho, conforme nós fizemos também lá na primeira parte. E como eu optei por colocar o rabinho no coelho, eu vou fazer uma abertura aqui nessa parte de trás, tá? Então, você vai fazer uma marcaçãozinha aí, ó. A minha ficou com essa medida que eu vou deixar na tela pra vocês aí, com aproximadamente seis centímetros. Vou passar a termolina nesse risco e vou esperar esse risco secar, tá bom? A termolina secar, que é pra gente fazer essa abertura aqui pra passagem do rabinho do coelho. Enquanto a termolina seca, nós vamos recortar aqui o bolsinho, tá? Retirar o excesso do tecido e vamos aplicar ali na parte da frente. Eu fiz dessa forma, gente, com a estrutura no feltro pra que ele ficasse mais durinho. Mas você pode fazer aí duas vezes no tecido costurado do avesso, que também funciona, tá bom? Então, aqui só vamos levantar ali o acabamento, ó, pra que ele não atrapalhe a costura. Vamos alfinetar esse bolsinho no lugar e vamos passar aqui. Aí, você pode passar o ponto palito, como eu fiz aqui, o ponto atrás, o ponto alinhava e fica a critério de vocês. Ele vai ficar dessa forma. Então, aqui a termolina da parte de trás já secou e nós vamos fazer um recorte removendo totalmente esse risco. Então, ó, reparem que eu tô cortando um pouquinho para as laterais, tá? Isso é de propósito, é pra que essa abertura realmente fique um pouquinho mais larga e a gente consiga encaixar bem certinho lá no nosso coelhinho. Então, retirado esse excesso, eu vou passar aqui uma costura com o pontinho caseado. Esse ponto caseado aqui vai dar acabamento na peça de vocês e vai ajudar aí na estruturação, tá bom? Então, eu vou fazer toda a volta. Pra fazer o arremate aqui, ó, eu vou dar meu último pontinho. Depois, eu vou passando com a linha aí umas duas argolinhas à frente, que é pra ela travar. Passo a linha lá pra parte do avesso e vou dar aí um ou dois pontinhos de arremate, tá certo? Daí, é só cortar a linha. Agora, vamos para a junção das duas partes. Então, aqui, ó, nós vamos alinhar direito com direito do tecido, tá? Vamos alfinetar, alinhar tudo muito bem. Quanto mais você alfinetar, melhor, tá, gente? Pra deixar tudo bem certinho no lugar. E aqui, é importante que vocês alinhem bem, principalmente essa lateralzinha ali, tá? Onde nós colocamos esse acabamento da parte de dentro. Não deixe o tecido dobrar ali na lateral. E aqui, nós vamos trabalhar com ponto atrás, nas laterais e ali no meio do macacão, tá certo? Então, aqui, ó, eu já adiantei, fiz todos os pontinhos e eu dei um acabamento ainda no final com um pontinho caseado aí nas bordinhas, tá bom? Aqui no meio, ó, vocês vão ter que tomar esse cuidado aqui na hora do recorte. Deem uns picotezinhos ali nas partes curvas, que é pra ajudar na hora de desvirar a peça. Nesse meio aqui, eu não dei acabamento com ponto caseado, mas se você quiser, pode dar também, tá bom? Agora, vamos desvirar a nossa peça. É bem simples, ó, o desvire dela, né? Nas alcinhas, eu costurei dois botõezinhos, porque eu não vou fazer essa roupinha pra tirar do coelho. Mas, se você quiser, pode fazer uma casinha de botão, igual nós fizemos ali na parte de trás do macacão, se você preferir, tá certo? Então, agora, vamos colocar essa roupinha no nosso coelho. Gente, eu confesso que eu tô apaixonada nesse macacão, eu acho que ele fica super bonitinho. Então, vamos lá, a gente vai encaixar a roupinha ali no nosso coelho, não tem mistério, tá? Ele passa bem tranquilo ali pela perninha, ele fica larguinho. Aqui na parte de trás, ó, você vai apertar ali o rabinho, vai puxar, por isso que ele não pode ter tanto enchimento, tá? Que é pra ajudar ali na hora do encaixe. Ajustou tudo direitinho, nós vamos colocar a alça no lugar. Aqui, ó, eu fiz a alça mais compridinha mesmo, porque eu queria que ela ficasse bem ali na parte de baixo. Mas, você pode encurtar, se preferir. Então, aqui eu vou dar um pontinho pra segurar essa alça ali no lugar, né? Lembrando que você pode fazer aí essa alça removível, né? Pra tirar a roupinha do coelho, isso fica a critério de vocês. Dei os pontinhos, repito aí o processo do outro lado. E o nosso coelhinho estará pronto, gente. Olha só que charme essa roupinha, como ela fica bem bonitinha. E a parte de trás, ó, também fica bem fofinha. Com isso, concluímos a nossa aula 2 e eu espero vocês na nossa terceira e última aula. Vambora!